Música 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 Perfeccionista, sempre a melhorar a nossa forma de chanter para o público. Porque o público, faz desde 2006, desde 2006, no ano que eu fui para o mercado. E quando eu preciso apresentar o repas, eu acho que é preciso consumir bem. A gente tem que fazer isso, com a flecha empoisonnada, e aí vai ser uma surpresa. E aí, o que você vai lá? A música vai lá, vai lá. Mas a música vai lá. Mas a música vai lá. Mas a uma coisa que você vai lá. Mas há um ingrediente que você vai lá na música? Não tem uma bêtisa. Quanto é bêtisa no próximo álbum? Bêtisa até a morrer. Oh, isso é bêtisa até a morrer. Bêtisa até a morrer, porque o outro é... Mas é, o que vocês virão lá, vão lá. Não tem uma bêchura que você vai lá e assim que vai lá e assim que vai lá. A bêtisa até a morrer, mas você vai lá depois de 978 anos antes disso e isso tem-se lá. A bêtisa até a morrer, mas a morrer, que faz é a morrer... Então, vamos lá para a melhorar a morrer. A E a muita razão que usamos através da minha moça que vem a morrer. É preciso educar. Nós estamos em uma família, o papo e a mamãe, com os filhos, e quando eles estão me preocupando, eles estão me preocupando. Eles estão me preocupando. Eles estão me preocupando. Mas há uma categoria ao Balinga Kangô. Nós temos uma categoria de timbre. Depois de ter bebido, depois de ter bebido de álcool na minha boite, eles se excitam. Mas há uma categoria de pessoas que são responsáveis. A Balinga vai me ajudar a me ajudar a me ajudar. Eles estão me preocupando. Eles estão me preocupando. Mas, eu sempre, a público que eu estou a gravar, eu sempre estou a gravar. Então, eu, a público, eu estou a gravar. Eu estou a gravar. A público, eu estou a gravar. Eu estou a gravar. Eu estou a gravar. Eu estou a gravar. Bem, eu, a música. Então, eu estou a gravar como uma ideia. Eu estou a gravar. Então, eu estou a gravar porque vocês não tem motivos, eles vão falar, eu estou a gravar aqui. Não não. Eu estou a gravar. En tout cas, sim. Porque desde 2006, nós estamos discutindo sobre o mercado. É normal. Mas, no início ano, desde fevereiro, março, nós estamos vendendo no mercado. E nesse momento, nós estamos... O problema é que nós estamos colocando uma flecha empoisonada. Nós estamos colocando. Não, não, não. Porque nós estamos produzindo. Nós estamos explicando, mas eu digo... Nós estamos falando de aqui. Nós estamos falando de que estamos lá empoisonrados. Nós estamos chamando de lá. Nós estamos lá empoisonno. Nós estamos falando de que osadores já queriam. E eles estão fazendo o mercado. Porque você está fazendo isso, pois é só a grande facture. E então eu vou te dizer uma coisa lá. Eu falo algo do que eu faço. Mas eu não consigo fazer um tipo de coisa. porque são de sua vida está na minha vida é um grande artista em europe no ocidente eu estou indo très tarde mas meu companheiro eu vou assurir os anos a vida mas ele não tem que Porque cada ano o sistema tem que não é o tema do mundo. Não, mas são inspiradas às vezes para que não é o problema, é que são 3 maquis por dia. Não, não, eu estou com a sua vida, eu já tinha uns anos a sede, 10 anos, mas, eu já tenho um pouco pra ela, eu já soubêta, eu já soubêta, como se chama do mundo, o salão de um albom, eu já soubêta, eu já estou com a 2 anos, 3 anos, eu soubêta. Depois da 4 anos eu já soubêta, mas se eu soubêta, eu já soubêta, eu já soubêta, A televisão é chave. Então, eu vou ter uma boa noite. Obrigada. Obrigada por ter aceito. E uma última coisa. No mês de dezembro, eu sou a luta contra o VIH SIDA. Emissão, cita lesta, apresentatriz. Nós temos o SIDA que nós estamos no final do FITAMU. Nós temos o SIDA. Nós temos o Hospital General de Kinshasa. Nós temos o SIDA. Nós temos o SIDA. E a pediatria. Nós temos ele de novo, não é? Quero que nós temos o SIDA. Nós temos o grupo de futebol de familia? Nós temos o pessoal do FITAMU. E essa é a pediatria do FITAMU. Temos que eles também têm o tempo? Mas nós temos o menos. Nós temos o Senhor, que nós temos o Senhor, não temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Não temos o Senhor. Mas o Senhor, e nosso iddo é ser humano, e salíquido peça da missou canada mônia missamalade ou anati le louva chercheur batutua científico a grosso nino atento e sou a mamé a todos osso lá é vraiment a todos e n'a parto na zambi para amigar empeco ou até nué candaná é mais naba no bazaba innocent vítima é a lit triste fleu ou patama ele a sangra ni partout mais vasu masou para combattre en mas eu sei que nós temos aqui desgracia, perdão e cléence e eu acho que arrossel aqui mesmo na data, eu não sei até que eu não estou, eu não estou com la palavra. o gesto que conta porque ela, sœur-marie eu mando isso, isso passa a ser mais que eles vão porque eles vão abulear, eles vão agirar o tempo e paper, só que eles vão sotter, mas não é mais feliz, para não morrer o que nós é isso, E isso realmente choque muito. Você tem que ter o preservativo ou abstinência? Para não ter minha ideia. Não, eu não tenho... Eu tenho que ter o ato, mas eu tenho que ter o ato. Mas eu tenho que ter o preservativo e abstinência da fidélidade. Para isso, eu tenho que ter o ato, para segurar o Biso. Mas a gente tem que ter o ato que, quando a gente... Eu tenho que ter o ato. Eu tenho que ter o ato. Então, a gente tem que ter o ato. Me pague, quem é o ato, o sabão. Aqui tem a gente. A gente tem o ato, a gente da farinha, a gente do ato. A gente tem a metá-morning, a metá metá-moril, Mas também a merveille, metà-lurgia, outra maneira de metà-physique. Então, nós temos Solange, Solange, Moyo, minha pequena sœur, e minha pequena sœur, ela Giselle Pela. E aí, nós temos Abba Congo, seu excelente vice-gouverneur de Eoncuso, ele é meu amigo. Que é o meu nome? Que é o que é o meu nome já. Já, porque ele falou sobre o partágio, o espírito de partágio, filosofia Karl Marx, que a combateu o patronato égoísta, naissance socialista, a defensa, não há problema, 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 é o melhor classe política congolaise, o espírito de partágio. Muito obrigado. Eu saluto muito de longe, e também temos uma grande coisa, a sua excelência Moise Katumbi, o governador genéreux. Travamos muito, a minha excelência Moise Katumbi, e depois, a sua excelência Moise Katumbi, e também a sua excelência Moise Katumbi, e a sua excelência Moise Katumbi, e a sua excelência, sempre a sua excelência. Ok, e aí, muito. Obrigado, Alain Pella, voltando ao Conde de Largé, prenons ces images e revenons sur esse plateau para a sua vida, com a sua excelência Moise Katumbi. Obrigado a todos que estão em Brasaville e também em Côte d'Ivoire.